O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós vos bendizemos, Senhor, nosso Deus e Pai, pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente, por todos os casais, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens e pelos idosos que fazem parte dessas famílias e por suas casas. Protegei-os, guardai-os e abençoai-os, para que, confortados com o dom da vossa graça, gozem prosperidade, paz, harmonia e deem no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém.